Fala galera, tudo jóia? Turma, bora fazer mais um videozinho de refino, voltei aí com os vídeos de refino galera, vou fazer vídeo agora de refino de pedra, eu criei uma tabela nova para fazer vídeo de refino de pedra, estou estreando aqui minha webcam nova, você acha que melhorou o vídeo? Deixa nos comentários aí, você acha que está melhor do que antes ou está pior? Está ficando top né mano, a feiura aqui ficou em nível máximo e estou aqui na live com a galera, a galera está rachando de rir que eu fiz aqui uns erros de gravação, falei com eles que nossos vídeos aqui é na íntegra, não tem edição não pai, é que a gente grava e o pau vai quebrando e é tudo direto, bora lá, já estou aqui já na cidade, estou em bridge, por que eu estou em bridge? Porque em bridge galera, tem bônus de refino de pedra, 40% de bônus, então vale a pena demais você refinar pedra onde? Na cidade que tem bônus, que é bridge watch, e você pode ver que as taxas aqui ó, está 11%, 10%, está vendo? Está barato, então está valendo a pena, tem uma aqui de 9% mano, estava 99%, agora o cara baixou para 9%, 13%, está vendo? Está valendo a pena demais E aí o que eu fiz galera? Eu criei uma tabelinha para poder refinar pedra e eu analisei os preços aqui em bridge né, das pedras e do material para poder refinar e também os preços aonde turma? Lá em Caerno, por que? Eu já fiz vários vídeos de refino aí no canal, se você clicar na primeira playlist aqui, você vai ver que lá em Caerno é muito mais barato você comprar os materiais lá, para depois você refinar na cidade bônus e depois vender o material refinado lá em Caerno, eu chamei isso aí de circuito Caerno, é o que? É você comprar, é você ir e voltar para Caerno o tempo todo, você vai lá, compra o material, traz para a cidade, aqui na cidade você refina, terminou de refinar, você volta para Caerno e vende o seu produto refinado lá em Caerno E aqui de Caerno para Bridge, você só passa por dois mapas vermelhos, passei por esse mapa aqui e por esse outro mapa E você já pega o túnel aqui, do túnel você sai lá em Caerno, dois mapinhas vermelhos aqui, bem suave, bem fácil de transportar, eu fui para lá de Boizinho T5, foi tranquilo demais Estamos aqui com nossos recursos para a gente poder refinar, esses recursos Pedra 4.2 eu comprei lá em Caerno, eu já trouxe de lá de Caerno E esses blocos, bloco T3, que eu quero refinar no caso, bloco Tier 4, esse bloco T3 eu comprei aqui em Bridge mesmo Por que? Porque aqui em Bridge é mais barato, o recurso refinado, que é o bloco, ele é mais barato aqui em Bridge Watch Já o recurso que foi coletado, o recurso de coleta, esses aqui, é mais barato lá em Caerno Por que jovem que é mais barato em Caerno? Porque aqui em Caerno, pessoal, está cheio de mapas Tier 6 em volta, está vendo? O pessoal coleta muito aqui nesses mapas Tier 6 em volta e põe para vender em Caerno Aí tem muita oferta de recurso T4, T5 e T6, o pessoal coleta muito aqui para vender aqui em Caerno Então já estou com meus recursos, e pode ver que foi bem baratinho, na minha mochila está marcando que eu estou com apenas R$ 803 mil, está vendo? Bem baratinho mesmo que custou esse recurso, eu vou refinar sem foco e vou ter lucro E eu vou mostrar para vocês agora na nossa tabela, essa planilha nova que eu fiz para poder calcular o refino de pedra A outra tabela de refino está aqui, refino de minério, ela serve para qualquer tipo de refino que não seja pedra Refino de pelego, de tecido, de madeira, é tudo igual, dá para você fazer com essa tabela aqui Basta substituir os valores aqui, tirar de minério e colocar como se fosse pedra, ou pedra não, colocar como se fosse madeira ou pelego Mas o refino de pedra, pessoal, precisou de uma tabela nova, porque não tem nada a ver com os demais Para você refinar pedra, a fórmula aqui de cálculo é bem diferente, entendeu? Por exemplo, as pedras encantadas 4.1, 4.2 e 4.3, no final do refino elas geram blocos T4 Todas as pedras encantadas, T5, T6, T7, T8, eles não geram blocos encantados, não existe bloco encantado Eles geram blocos T6, T7, bloco flat, não existe, vou mostrar para vocês aqui Já estou aqui na barraquinha de refino, T4 Se eu refinar aqui com pedra T4, beleza, vai gerar o bloco T4 Se eu refinar com a pedra 4.1, também vai gerar o bloco T4 Se eu refinar com a pedra 4.2, também vai gerar bloco T4 Só que muda a proporção Enquanto aqui, aqui precisa de duas pedras para fazer um bloco No 4.1, precisa de duas pedras para fazer dois blocos, está vendo aqui? No 4.2, precisa de duas pedras para fazer quatro blocos, está vendo? A proporção aqui nessa bolinha que mostra, quatro blocos No 4.3, precisa de duas pedras para fazer oito blocos Então, quanto maior o encantamento da pedra Tanto o mesmo para o T5, T6, etc Quanto maior o encantamento, mais blocos aquele recurso vai gerar, entendeu? Essa é a ideia que está por trás dos blocos E aí eu já coloquei esses cálculos aqui A porcentagem de pedra para fazer um bloco T6 Por exemplo, o bloco T6 é quatro pedras para fazer um Aqui são duas 6.1 Aqui é uma 6.2 E aqui é 0.5 pedras 6.3 para fazer um bloco T6 A proporção já está na tabela preenchida Só que hoje a gente vai fazer refino de pedras 4.2 Para transformar em bloco T4 E eu coloquei os custos, esses custos aqui de comprar pedra A pedra é muito barata lá em Caerno, galera Eu compro essas pedras quase de graça Olha aqui, eu paguei nessa pedra 4.2 26 cada uma Muito, muito barato Já o bloco T3, que é utilizado aqui para fazer Eu preciso de 0.5 pedras para cada bloco E um bloco do tier abaixo O bloco T3, eu paguei 89 nele aqui na cidade Já coloquei os valores, já coloquei tudo, calculou automaticamente aqui O custo do refino, que é esses 13% Que eu estou na barraquinha, que na verdade é 11% Paga 10 para refinar, se fosse 13% Mas como é 11, deve pagar até mais Deve pagar 9, deve pagar até menos, quer dizer Deve pagar 9 de prata, mas é muito barato Então com esses valores aqui O custo total que eu vou ter, de acordo com a minha tabela Pagando 26 no minério Foi 766 mil Para quê? Para eu fazer essa quantidade 6 packs, 6 mil blocos do tier abaixo Que é do tier 3 Para 3 mil pedras do tier que eu quero refinar Que é o 4.2 Então essas são as quantidades iniciais As duas primeiras colunas é para isso Então 6 mil blocos Eu preencho só aqui, se eu preencher isso aqui Mil blocos, já calcula para mim quantos Que eu vou precisar das pedras No caso eu quero 6 mil blocos Então eu preciso de 3 mil pedras No final do meu refino Com essa porcentagem de retorno Sem foco, vai retornar 36,7% Na cidade bônus Com essa porcentagem, no final do refino Eu vou ter 9.478 blocos Já calculou automático para mim aqui Esse é o peso E essa coluna é a quantidade de foco Quando você for 100 barra 100 Essa coluna eu só vou usar ela Quando eu tiver 100 barra 100 Que eu quero saber com 30 mil de foco Quanto que eu vou conseguir fazer aqui Nesses cálculos iniciais aqui Então vamos lá Com 6 pecs e 3 pecs Que é metade do 4.2 Essa proporção eu tirei de onde? Eu tirei daqui Dessa fórmula, está vendo? Um bloco T3 para meio bloco Para meia pedra Então é de 1 para meio Está vendo? A proporção é a mesma De 6 mil para 3 mil Com esses valores Eu vou gastar o todo 766 mil E lá em Caerno, pessoal Eu vendo esse bloco Quando eu terminar de refinar ele O bloco Tier 4 Eu vendo por 145 Aqui em Bridge Esse bloco é muito barato Acho que esse bloco é uns 80 e pouco Tem o preço dele aqui em Bridge Aqui em Bridge Esse bloco Ele custa 89 mais ou menos 89 é o preço do bloco aqui em Bridge Só que lá em Caerno eu vendo muito mais caro Eu vendo por 145 Está vendo? O preço é muito maior em Caerno Então comprando os materiais lá E vendendo os blocos lá no final do refino Eu vou lucrar 1 milhão e 312 mil Então eu investi apenas 700 mil E vou lucrar aqui no final 500 mil Nada mais é que o retorno total Menos o custo total Essa coluna de lucro aqui Então eu vou lucrar 500 mil, pessoal Sem foco, sem nada A taxa de lucratividade aqui Da pedra 4.2 Foi de 71% Está vendo? Muito alta Eu quase dobrei o meu dinheiro Para você que está iniciando agora É muito bom fazer isso, mano Todos estão dando lucro Todas as pedras estão dando muito lucro Então você vai investir apenas 700 mil Para lucrar 500 mil Qual que é o maior risco nisso aqui, jovem? O maior risco é transportar para Caerno Você pode morrer no caminho E perder esses 700 mil aqui Ou 300 mil e tal? Pode Mas sempre no transporte Você tem que ir quando você estiver safe do safe Entendeu? Para não correr risco E outra dica O minério encantado É melhor você refinar a pedra Ou qualquer outro recurso encantado Por quê? Porque ele pesa o mesmo tanto Tanto a pedra 4 Quanto a pedra 4.1 Quanto a pedra 4.2 E a pedra 4.3 Elas pesam o mesmo tanto Elas pesam 0,5 cada uma Então para você trazer de Caerno Então para você trazer de Caerno Pedra ou qualquer recurso encantado É mais fácil Cabe mais recurso O recurso encantado Ele tem um rendimento maior E você consegue fazer muito mais blocos Com essa quantidade que você vai trazer de quilos Por exemplo, o urso O urso tier 7 Com bolsa T8 Bota T8 E torta Você carrega 4 mil quilos Mais ou menos Então nesses 4 mil quilos Para você fazer uma viagem apenas Quanto mais recurso encantado Você trazer de Caerno Melhor, entendeu? Você vai trazer mais recurso O peso vai ser o mesmo Do que se você trouxesse o T4 Mas você vai conseguir fazer muito mais bloco Com esses recursos encantados Então vale a pena Você não tem que fazer várias viagens Se você trouxesse recurso tier 4 Ou 4.1 Você teria que fazer várias e várias viagens Para Caerno Ir e voltando Para levar aquela quantidade enorme De material Com 4.2 e 4.3 Você faz menos viagens É mais ou menos essa a ideia Então pronto Já expliquei direitinho a tabela Ela é um pouquinho diferente Só nessa parte aqui De proporção da fórmula Mas o resto é igual E vamos refinar agora Para a gente ver Se eu vou conseguir fazer mesmo 10 packs lá 9 packs e meio Para vocês verem No refino de bloco Eu estou 1 barra 100 Eu nunca fiz bloco T4 Vamos ver quanto Eu vou pegar de spec Para o minério aqui Que eu refinei minério Eu já sou 100 e 100 Está vendo Em vários aqui Eu speciei bem rápido Então com a pedra Nós vamos lucrar E quase dobrar nosso dinheiro E vamos especar ao mesmo tempo Bora lá galera Sem foco Vocês vão ver aqui agora Eu vou fazer a 4.2 Porcentagem de retorno 36,7% de retorno Está vendo A barraquinha está com 11% de taxa aqui E vamos fazer sem foco Estou com 800 mil na mochila Mas eu paguei na verdade 700 e pouco Vamos começar a refinar Vai demorar uma eternidade Primeiro vai refinar 6 mil itens aqui Depois com retorno Eu vou refinar mais um pouco Eu vou cortar o vídeo agora Eu volto assim que eu estiver acabando aqui Com esse refino Beleza galera? Para a gente poder ver Quanto que a gente fez E quanto que a gente lucrou É nóis O valor que vai mostrar aqui na mochila Não vai ser igual da tabela não Por quê? Porque o preço aqui do bloco É bem diferente do preço Que eu realmente vou vender aqui O preço do bloco está 98 Está vendo? Mas lá em KL eu vendo por 144 Por isso que aqui não vai parecer Que deu muito lucro não Mas na verdade vai dar bastante lucro Quando eu for em CAERN Para buscar os próximos recursos Eu já vou vender isso aqui Por um valor bem maior É nóis Vou cortar agora Daqui a pouco nós estamos de volta Pronto galera Voltamos aqui Estão quase terminando aqui De refinar Falta só um pouquinho Para a gente terminar de fazer Nosso refino Do T4 Terminei de refinar Pronto Acabou Acabou com tudo mesmo Fiquei com muito sobrepeso Pessoal Estou com 187% De sobrepeso Fudeu Vamos ver quanto que a gente Especou aqui Ó galera Aí ó Eu nem usei Para aprender automaticamente Eu nem usei hein Fui para 34 barra 100 Galera No começo é rápido mesmo Quando chega no 80 barra 100 Que o bicho pega aqui Entendeu? 34 barra 100 Liberou para mim aqui O T5 já E liberou o T6 também aí Liberou o T6 e o T5 Em uma única rotação Já liberei para fazer T6 e T5 Aqui Sem foco Se der lucro A gente faz Tá aí galera Espequei um bocado Já na minha primeira Primeiro refino de pedra Da minha vida inteira Aqui no Albion Vamos ver quanto que eu fiz Eu fiz ao todo De De refino né 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 packs 9.470 Eu fiz 9.470 E na mochila Vocês podem ver Que eu estou com mais ou menos 934 mil Eu estava com 800 mil Eu lucrei Teoricamente Eu lucrei aqui 134 mil Mas como eu falei Com vocês Eu lucrei muito mais Porque A minha O meu bloco Eu vou vender mais caro Lá em Lá em Olha o pessoal na live O pessoal na live Trouxe para mim uma torta Falou Jovem Eu vou aí te salvar Rapaz Olha o sobrepeso Eu vou te salvar aí Uma torta Olha o pessoal na live Vem aqui me ajudar Aí garoto Muito obrigado Meu filho Muito obrigado Vai ajudar demais Aí Eu consegui chegar Até o baú Senão eu não chego lá não Tá aí galera Fiz 9 packs De refino Mais 400 e pouco aqui E vamos ver na planilha Quanto que eu calculei Que eu iria fazer Olha lá Eu falei que eu ia fazer 9478 Eu fiz exatamente 9477 Eu fiz um a menos Eu errei por um Eu errei por um aqui Fiz 9478 Fiz 9477 Errei por um Porque também não tá exato Aqui era pra ser 5 mil e pouco Que não é 6 mil Foi perfeito Foi exato Aqui era pra ser 2 2 2 9 9 8 Não tem assim Aqui era pra ser 5 9 9 8 6 Alguma coisa assim Mais ou menos Isso aqui Pronto Agora deu certo Por aí Por aí Fechou Então Vocês viram aí Que eu lucrei Nessa brincadeira Vou lucrar Na verdade Vendendo por esse valor aqui Vou lucrar 500 mil Agora o que eu tenho que fazer Turma Agora eu tenho que Eu vou usar minha torta Pra eu conseguir andar Diminuiu pra 144% Já melhorou Agora eu tenho que pegar Esses recursos Ou eu vou usar eles Pra fazer minhas casas Fazer minhas Guide Hall Etc Ou eu vou vender Lá em Caernium Pra poder valer a pena Esse é o problema De fazer Tier 4 Pra eu vender Isso aqui Lá em Caernium Eu tenho que fazer Algumas viagens Tá vendo Se bem que Se eu colocar aqui Uma bolsa melhor E uma Uma bota melhor E usar uma torta 7.1 Eu acho que dá Pra fazer uma viagem Apenas E já levar Esses recursos Todos pra lá Vamos ver Vou só chegar Na cidade ali 9 packs De 9 packs De De coisa Não vale a pena Usar uma torta melhor E levar um pack A mais Se eu usar uma torta melhor E colocar uma bolsa melhor Eu consigo levar aqui 8 packs Desse negócio Entendeu Esse vídeo ficou muito longo Vamos fechar o vídeo aqui Já tem mais de 20 minutos De vídeo Se bem que eu vou cortar Eu cortei uma parte Mas é isso aí Vocês viram Já comecei A nova refinaria De pedra Tô aqui na live Com a galera Depois eu vou fazer Um vídeo Só transportando Os recursos E voltando com os minérios Pra vocês verem A segunda parte Do nosso combo De Circuito Caernium Pra refinar pedra Mas é a mesma coisa Que eu fiz Nos outros vídeos De refino Que tá aí No primeiro link É nóis Se gostou do vídeo Curta, compartilha Como é que faz Pra ter acesso A nova planilha Jovem Pra quem já é sub Lá no Discord Eu vou botar o link Da nova planilha Lá com essas coisas Novas aí Essa planilha nova Que eu adicionei Pra quem resgatou Pela live Basta você Continuar assistindo Nossa live Que você resgata A nova versão Da planilha Entendeu É nóis Tamo junto Até o próximo vídeo Grande abraço Tchau 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 Tchau